Já me lembro E antes de me ir embora A minha filha carruar E eu, meu Deus, eu tive um sonho Em que me estavas a beijar E nesse sonho me dizias Eu nunca mais te vou deixar Ai, meu Deus, eu tive um sonho Em que me estavas a beijar E nesse sonho me dizias Eu nunca mais te vou deixar Te quero, te amo Tu és minha vida Tu és meu amor És minha alegria Te quero, te amo Tu és minha vida Tu és meu amor És minha alegria As minhas lágrimas caem Ai, no meu rosto estão caindo Ai, por causa de uma mulher Agora sim eu estou perdido As minhas lágrimas caem Ai, no meu rosto estão caindo Ai, por causa de uma mulher Agora sim eu estou perdido Agora sim eu estou perdido Tchau